MÚSICA Fala galera do canal, beleza? Eu sou o Daniel do 4x4 Expedicionários E essa é a Diane Olá Hoje, galera, estamos no último dia da nossa expedição Pela Chapada da Diamantina Na verdade, já estamos retornando E ontem nós fizemos um passeio muito legal Foi lá na Cachoeira do Buracão Passeio bem bacana, visual fantástico No caso, é um passeio que é obrigatório a presença de guia E realmente faz sentido Porque é um lugar que precisa mesmo de ter um acompanhamento Porque tem algumas regiões que são um pouco perigosas E para você chegar até a Cachoeira Tem que passar por dentro de um cânion Que é bem legal É assim, bem diferente mesmo O lugar é gigantesco Tem uma queda da água bem alta E é literalmente um buracão mesmo Muito bonito Só indo mesmo para ver Valeu assim, cada segundo do passeio foi muito bacana Inclusive, nós encontramos lá um casal Que é o Ernesto e a Karen Do canal Moldamos E até vocês puderem seguir eles aí Eles estão no Youtube Estão no Instagram também Um casal de gente finíssima Fizemos um passeio com eles Foi muito legal A nossa guia também foi super gente boa, né, Didi? O de Laine, né, que elas chamam? Isso O que você achou lá desse passeio, Didi? É um passeio muito legal de fazer Eu curti bastante Inclusive para mim foi uma das cachoeiras mais bonitas Que eu já visitei Apesar que a gente sempre fala Ah, esse lugar é o lugar mais bonito Cada lugar é o lugar mais bonito Mas lá em especial É muito diferente, né, Daniel? As paredes que formam a cachoeira É, a formação lá é bem diferente A formação é muito diferente Colorida, meio avermelhada, sabe? Muito bonita Tem uma tirolesa que desce lá, né? Um rapel Tem um rapel Dá para descer de rapel para quem quiser E eu nunca fui no Grand Canyon Mas pelas fotos A região lá lembra um pouco assim O Grand Canyon Na parte onde tem água embaixo, né? Não é tão grande igual o Grand Canyon Mas assim De todos os canyons que eu já fui É o maior que eu já estive lá O maior que eu já estive É muito grande Dá para você nadar lá Tem bastante água, inclusive Mesmo na época de seca, né, Didi? Sim A cachoeira estava assim Bem cheia Além da cachoeira No caminho do trajeto para a cachoeira Tem vários lugares que você pode nadar, né? Que eles falam lá Banhar Então tem alguns poços Que dá para poder nadar tranquilamente Até para quem não gosta de nadar em águas frutas Tem alguns poços mais rasos Sim Exatamente O visual é muito bonito Toda a trilha É uma trilha, inclusive, muito fácil de fazer Você entra no parque É... Ipicoara Que chama a cidade Então você tem que ir para Ipicoara Tem bastante área de camping lá Você pode ficar hospedado lá O ideal é sair bem cedo Já combinar com o guia antes Sair bem cedo É cobrado 50 reais por pessoa Para te guiar Mas acho que 15 reais a entrada no parque É... E a trilha é bem fácil Você chega com o carro Deixa o carro no estacionamento no parque É um local seguro E faz a trilha a pé Acho que gasta, sei lá Umas duas horas mais ou menos Não tem muito desnível É bem tranquilo de chegar Qualquer pessoa faz E lá no local eles fornecem colete Fornecem tudo lá para você fazer É... A flutuação lá nesse canyon Que eu estou falando Que é assim... Vale muito a pena, né? Então vai com roupa de banho Para entrar na água Muito gostoso Muito legal o lugar E... Para chegar na cachoeira É... Tem duas opções De você ir meio que escalando, né? Os paredões Se você não quiser molhar Não quiser entrar na cachoeira Há essa opção Você passa por uma pontezinha E depois você vai pelos cânions Agora se você quiser Depois que faz uma parte da trilha a pé Você pode ir entrando no canyon Através da água Que é muito legal É... Eu fiz os dois Eu fui primeiro por dentro da água Aí depois eu subi E passei na lateral ali do canyon Eu achei que ficou legal Porque eu conheci as duas partes Mas qualquer coisa que você fizer lá Você vai sair bem satisfeito Porque é uma região Muito bonita mesmo Muito legal É... E dentro do canyon Onde tem a cachoeira É uma paisagem assim... Exuberante Eu fiquei encantada É... Logo... Quando tem a queda da cachoeira Tem uma árvore enorme Bem no canyon No meio do canyon Uma árvore enorme Assim, sabe? Que deixa o local mais bonito ainda Assim... Com aquelas paredes pequenas Coloridas Assim... Meio avermelhada Meio... Amarelada Então ficou um visual muito bacana Eu curti bastante É... Foi um passeio que valeu muito a pena Pessoal Vale cada centavo E... A guia foi super gente boa pra gente Gostei bastante Passou bastante informação Relevante pra gente Foi bem legal E... E... Agora hoje a gente tá indo Novamente lá Pra pousada Recanto das Pedras Que... Não sei se vocês estão acompanhando Mas no primeiro vídeo Foi a primeira pousada que a gente ficou Então a gente vai voltar pra lá Pra tentar fazer um passeio no parque Que tem lá perto dessa pousada E esse deserto Nós vamos fazer Mais um videozinho aí Pra finalizar A nossa expedição Chave de Ouro Se der tempo, né? De chegar no parque Ele estiver aberto Exatamente Vem com a gente Valeu Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto